É isso aí meus amigos, tá aqui a nossa querida Dark 4.7. Em homenagem ao 47BPM, tá aqui, nossa peça belíssima, forjado em aço carbono 1070 com a lâmina toda fosfatizada e o brasão do 47BPM. Essa é a 018, lá vem toda o brasão, vem numerada atrás também, garantia, vitalícia da peça, dispensa comentários, né? Faca tática Dark 4.7, espetacular.